oi 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 pessoal tudo beleza tá começando mais um canal e nunca o canal de hoje vão ter uma coisa bem diferente né a gente vai experimentar as roupas da vamos lá acompanhar a gente agora na marisa a gente vê que na loja marisa marisa não marisa de mulher pra mulher a ser disponível a cp1 está disponível né então vamos lá gente vamos lá mostrar pra vocês os looks da vitrine e vamos ver se tem todos os tamanhos vamos lá primeira loja é aqui na marisa tem o look da sofia né já tem uma boneca ali vestida que ela vai cimentar a mesma roupa da boneca quer ver aqui aqui não é seu tamanho né sofia de 4 a 10 anos só é assim ó lá lá look número 1 esse look que você vai experimentar vão pegar uma sacolinha pra ele look número 2 e o look número 3 tem mais algum pedido por aí infantil primeiro vamos nos nos infantil né bora lá pegar será que tem os números da sofia olá aquele look e aqueles dois look zinho vamos lá o que você fez a gente já achou algumas que a gente não achou no tamanho a gente só trocou mas com a mesma estampa certo agora vamos ver se lá embaixo não pegar o meu para a gente tá junto beleza vamos lá lá vamos lá a gente tinha o tamanho dela só um negocinho que não tinha né ó ai que bonitinho eu vou escolher esse daqui ó de ano novo eu vou escolher esse vestido né vamos provar esse vestido aqui ó todo o prateado vamos ver outro look aqui vai ser aquele prateado esse preto aqui e qual o próximo sofia você que vai escolher o próximo você que vai escolher o próximo look vamos lá são três corre pra ver esse é o primeiro look lá amarelo será que vai ter pra mim se amarelo vamos lá né gente o vestido coisa amarela o macacão amarela porque vai ter escolher outro look vai só que escolhe outro look aí era pra tirar foto mas estou filmando mas tá bom vai ser esse outro look que não tem aquele lá meninas primeiro look foi esse jeito de glitters a sofia conseguiu olha que linda super amei dá uma voltinha da sua a gente pegou o macacão na mesma pegada que tinha lá em cima que só tinha pequenininho e eu já super amei ela ficou uma graça no macacão gente deixa o seu like se você gostou do macacão dela e o meu eu já não gostei muito não sofia onde que eu vou toda glitterosa sim vamos para o próximo look gente segundo look eu não vou gente eu não gosto de coisas assim a sofia que escolheu eu tive que pôr né parece aqueles palhaços que põe um monte de balão assim ela que escolheu esse agora tá esperando dela né sofia e como a sofia também não gostou do look dela eu não gostei a sofia ficou linda como sempre né a sofia fica linda vou virar para esse lado aqui tinha para todo mundo vamos para a próxima loja então selinho de aprovado para marisa né e aí e aí e aí e aí e aí você quer que eu experimento aquela então vou experimentar aquela blusinha aquele short tá bom que também tem para sofia também né sofia bora lá bora lá vamos com a gente a sofia vai escolher meus looks eu vou escolher o dela certo sofia já escolheu o look número 1 que é aquele lá da frente e igual que é o outro look essa é a jardineira jardineira branca ok jardineira os manequins esse aqui ó é esse do Mickey foi caiu do Mickey segundo look que a sofia escolheu gente vamos lá sim gente não tinha do gatinho tá difícil né gente a ceia tá bem difícil as coisas aqui hein gente o próximo look é esse aqui ó ela tá torta né mas será que ela não caiu acho que ela tá caída né ó olá ae valeu cara ai gente vou olhar a sofia vou fazer ela experimentar esse primeiro look vinho aqui esse que é o vestidinho e a jaquetinha esse segundo look vinho aqui isso vê ai aquele vestido preto lá no que olha tem uma capa ali ó que marca com ali ó ah mas a moça tá vestido não vou vou já quero o vestido preto aquele vestido preto e esses dois look vinhos às vezes esquece que a sofia tá uma moça então não cabe aquele vestido que eu achei preto não vai caber nela eu vou querer que ela experimente essa blusa da super heroínas aí e aquela só aqueles shorts bora lá então pro provador meu look e a juvete eu gostei tanto da sofia quanto do meu ó só faltou um bolsinho a blusa lá a gente pegou tipo ali faltou só um bolsinho aqui nesse e você gostou do seu eu gostei quero levar muito fofinho gente gostei dos shorts gostei da blusa super legal da pousada de tênis né que legal primeiro look ok e aqui ok você é melhor pra se inventar por causa do espelhão né gente vamos para o próximo look vamos o do look eu super amei sofia você super escolheu super bem porque eu amei esse look ah me sentindo linda e a sofia ela não sabe se arrumar gente pera aí a sofia o short ficou muito grande né mas cor se eu soltar aqui vai ficar muito solta 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 vai ficar pelada aí gente mas eu amei a blusinha né porque não tinha um short do tamanho dela então ponto negativo e o meu você gostou do meu look? eu gostei muito ó foi lindo né pra passear dá pra pôr de na praia gostei gente super aprovado vamos para a próxima vamos gostei muito muito linda achei linda essa camiseta de tênis ou mais pertinho e o macacão branco eu achei que eu ia achar estranho porque eu nunca vi camiseta de tênis com macacão achei super legal né sofia gostou? é e da sofia achei lindo também da sofia dá pra usar a jaquetinha fora segurando assim super lindo e esse look tá cheio de chulé e foi você? e dá pra comprar só o mexilinho que eu tenho babado você que tá cheio de chulé é você né? não é você sim não é não gente o terceiro look ok eu gostei mais desse e do segundo e você sua? eu gostei mais desse e do da mulher maravilha só que devia ter um short mais e agora vamos pegar dois looks aqui primeiro look aquele ali né é vamos ver se tem meu tamanho né eu tô ganhando de 10 aqui ó primeiro look bem praia né sofia vamos lá do da sofia é pra mim passar um ano novo na praia né sofia é vamos ver se tem meu tamanho vou deixar assim ó na hora que eu tirar o preço e a maniquinha infantil a sofia vai escolher dois pra gente experimentar ela vai escolher esse de abacaxi e qual que é o próximo vou pegar um a maniquinha aqui a gente escolheu esses dois pra experimentar bora que a bateria tá acabando tô esperando que dê pra gravar henry oh a sofia com o look aqui lindinho achei super lindo Abacaxi. Abaixa aqui. Abacaxi. E eu. Deixa eu mostrar o meu. E o meu ficou também, tipo... Ai, minha palma e minha calcinha aparecendo aqui, peraí. Eu também achei super legal, só. Gostei. É muito bonito. Bem praia. Aqui o... Bem escuro na hora. Bem praia, gente. Que bonitinho. O outro look que eu escolhi. Como é? Uma saia não serviu, né, só? É. Então, eu vou provar. Gente, olha esse lacre. Não, Sofia, gente. Fiquei impactada, Sofia. Fiquei muito linda, né? Vira assim, mais pra lá. Dá uma tampa girada, ó. Fica ali, ó, que aí fica. Pega melhor. Pega melhor. Vai, laçou. Vou girar. Vou virar assim. Agora paradinha, o Dodinha. Mais pra trás. Aí, olha, gente. Que lindo esse vestido. Postura. Postura. E, ó. Pontinha do pé. Uh, que lindona, cara. Cara, amei. Super amei. Vamos levar? Vamos. Segundo look, eu gostei desse look, ó. Achei, eu achei que era uma camiseta muito grande. Mais um macacãozinho, eu gostei. É uma jardineira, né, Silvia? É um vilauá, gente. É bonitinho. A gente vê se dá pra ver no espelho grandão aqui, ó. Ó. Gente, muito cuti-cuti, né, ó. Bem tabrezinha só. É. Eu gostei da blusa de cachorrinho. Aprovaram, gente? Assim, tem que ser assim, ó, porque você vai ficar... Ó. Linda a blusinha desse look. Super amei. Renner o quê? Aprovado. Então foi isso. Que doidinho. Então foi isso, pessoal. A gente chegou em casa agora, a gente não conseguiu gravar o restante no shopping, porque acabou a bateria. Má, má, má. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de... Deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, não perder nenhum vídeo novo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Todos os seus amigos. E também no nosso Instagram. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês. O nosso Instagram. Ih, não esquecendo do quê? Desafio. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou cumprir esse desafio. Não. Você falou a sua palavra. Você vai cumprir. Gente, não esquecendo do nosso desafio. De um milhão. Milhão? Eita, um milhão muito bem grande. De mil inscritos. O dia a gente vai chegar a um milhão. O nosso desafio é de mil inscritos, certo? Que vai ser, quando a gente chegar aos mil inscritos, eu vou ficar ruim. E eu vou fazer uma mecha ruim. Bom, gente, eu só vou cumprir porque é pra vocês, viu? Sim. Porque se fosse pra outra pessoa, eu não ia cumprir. E a Sofia vai fazer a mechinha dela. Então não esquece de dar muito like. Muito, muito, muito like. Chama seus amigos pra vir se inscrever. Pra poder chegar aos mil inscritos. E eu ficar ruiva. Oh, meu Deus. Que medo. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Tchau! 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 Amém.